Oi! Muito amigos lindos do meu coração! Aqui vocês estão! Espero que estejam todos bem! Muito prazer! Eu sou a Leticia Meu marido Shou desu! Melhor amigo do meu esposo Yoshi desu! Ok! Eu estava querendo mexer na câmera Então Meu marido como vocês conhecem o Shou E esse é o melhor amigo dele É o que estava com ele No dia em que nos conhecemos Que eu contei pra vocês no vídeo E hoje Teremos um vídeo bem divertido Espero muito que vocês gostem A gente vai fazer uma brincadeira Então Continue aqui no vídeo Se inscreva se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra vocês não perderam mais nenhum vídeo E já deixe seu joinha pra fortalecer o canal Então vamos lá? 3 2 1 Start! Às vezes Não quero estar de novo Não tenho de novo Não tenho de novo Não tenho de novo 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 Então a primeira brincadeira vai ser quem consegue acertar o tempo A gente vai colocar 10 segundos Então cada um vai tentar adivinhar quando chegar aos 10 segundos E quem perder, a gente escolheu 4 brincadeiras aqui Que é o batuguemo, o castigo Quem perder vai sofrer as consequências E na brincadeira, da brincadeira não, do castigo A gente tem um chucuremo com wasabi Tem a torta de farinha na cara Canta Quem perder vai cantar ou dançar Então vamos lá Ok, quem vai começar? Ok, vamos lá Ok, vamos lá A gente vai começar A gente vai começar A gente vai começar A gente vai começar Ok 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ok Estar Tá Não, não, não! Não, não, não. Não, não. Ele quer começar, então. Não. Não, não! Então, está bem. Startando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop! 940. Ah, não. Esse foi o resultado. E na seguinte, vai ser 1, 2 ordens. Vamos lá. Stop! Stop! Não, não, não. 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 Eu vou começar. Starte. Estar. 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 Não. Estar. Obrigado! Obrigado! Então... Start! Obrigado! 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 Ele perdeu! Agora ele vai ter que pegar aqui Obrigado! Ele vai ter que pegar aqui Porque ele pega ele vai Passar! Isso! 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 Mas, Josi-kun, é muito bom! Ele vai ter que pegar aqui Ele vai ter que pegar aqui Eu vou ter que pegar aqui Então, você vai ter que pegar aqui? Você vai ter que pegar aqui? Ok! Ok! Ele vai ter que pegar aqui Ele vai ter que pegar aqui Ele vai ter que pegar aqui E tem até um vídeo do meu esposo cantando essa música Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês assistirem Que também tá bem divertido! Ele vai ter que pegar aqui Olha só! Ele vai ter que pegar aqui Eu posso... É a primeira vez, né? Eu vou começar a música sério! Uma! Muito bom! Yoshi, você sabe que é muito bom? Você sabe inglês, né? Yoshi sabe falar inglês... Obrigada! Então, a próxima brincadeira vai ser... É... Eu acho que... Eu sei que no Brasil algumas pessoas brincam disso, Que é aquele que a gente faz assim... É... Sabe? Eu não sei explicar, mas é... O lado que eu apontar, se ele virar, Ele já perde! Vocês devem conhecer essa brincadeira, né? Eu acho que sim, Porque eu já vi vídeos do pessoal brincando E essa é uma brincadeira muito famosa aqui no Japão Então a próxima brincadeira vai ser essa! Primeiro vai ser eu e ele! лю! Na segunda vez! ua! É a frente... Roteiro... E немного Зд centers... É demais! Não, 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 não. Ai tem legally. Ai tem né. O jogo mesmo é tipo assim. Dob ese skane! Então vamos ao mesmo tempo. Tá na parte. Tá na parte. Tá na parte chacada. Tá na parte. Tchauatedmente. Tchau avis. Tá na parte. Ai tem brutally. должно ser. Ah, ajeite! Ah, ajeite! 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 É organizado, né? Ajeite! Ajeite! Brubb! Beleza pra ficar! Eu vou te dar pra ficar! Uhul! Como o Chopper deu duas vezes, ele vai... O castigo. Ai, Mitsubo, te acho. Tomara que ele pegue a torta da farinha. Ah, muito bom. Odoi! 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 Tá bom! É bom, mas... É bom, mas... Ah, tá ligado? Ah, tá ligado! Obrigado! Ah, tá ligado! Ah, tá ligado! Ah, tá ligado! Eu sabia! Tá ligado! Ok! Oi, é bom! Oi, é bom! É bom! É bom! Vamos lá! Como você está? Oh, não! É, como você está? É bom! É bom, é bom! É bom, é bom! 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 Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Então, a próxima brincadeira vai ser... DUM DUM! Como a gente está em três, então vai ser de zero a seis. Por exemplo, se eu falar seis e nós três levantar, eu ganho. E se eu falar seis... É... De todos, só for levantado quatro dedos... Eu perco! E a explicação está ótima, né? Então, é mais ou menos assim. Então, vamos lá! A gente começa! A gente começa! Vamos lá! A gente começa! Um, dois, três! Um, dois, três! Então, ele falou zero, a gente levantou, então ele não ganhou! Aí... RUN RUN YON! Uuuuuh! Como deu quatro, eu ganhei! Aí eu posso tirar uma mão! RUN RUN ZERO! RUN RUN GO! RUN RUN SÁ! RUN RUN ICH! finished! RUN RUN ZERO! RUN RUN ZERO! Here we go, baby! RUN RUN ZERO! He CBLEVs! RUN RUN ZERO! RUN RUN SÁ! RUN RUN ICH! RUN RUN ICH! Obrigado. Bem, a gente viu. RUN RUN ICH! A essayou! Ho 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 ho! E aí! Achei aqui. É? É engraçado. Comge goacha? Shô, ok! É, te Dawn é isso. Comge goacha! Obrigado. Comge goacha. É, me xuxa. Ele é realmente pobre. A gente está só ruim. Olha, olha, olha. Ah, não. É, olha, olha. É? Olha, olha. Olha, olha. Não, olha. E aí, olha. Eu acho que ele pegou o começo. Eu acho que ele pegou o começo. Ele pegou a música. Ah, eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! É, mas tem que cantar então. Eu gostei. Eu escolhi a música do latino. Eu gosto de cantar então. É, só sim. Eu estou falando, pôdei com a música. Certo, eu acho feito. Eu acho que ele vai virar. É que ele é rar. É que ele é rar. É que ele é rar, isso é rar. A música á música. A música á música. Eu vou dizer... Essa é essa, já ouça... Onde é? Seve chão? Vejo? Noa! Noba? Novi chencha! Fazer essa! Ojiya! Tá bom, tá bom Pudê te que chanta Pegação Ok... 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 Obrigado! Obrigado! Ok! Tchau! Tchau! Não é nada! Não é nada! Você é bem... Você é um bom... Quem tem alguém queira fazer, não é? Um, 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 um... Um, um, um... Tem alguém queira? Não tem alguém... O que é? 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 Eu vou finalizar o vídeo por aqui Mas tem a segunda parte Que é a continuação desse vídeo Que também tá bem legal E espero muito que vocês tenham gostado E se divertido junto com a gente Se você gostou já dê seu joinha Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam E eu peço mil desculpas a vocês Porque não tinha como eu estender mais O tempo de duração da legenda E eu peço a ajuda de vocês também Amigas e amigos do meu coração Na divulgação pro fortalecimento do canal Compartilhe com todo mundo Do seu Facebook, WhatsApp, Instagram E muito obrigada de coração Por vocês terem assistido até o final Pelo carinho e apoio de sempre E me sigam lá no Instagram Eu ficarei muito, muito, muito feliz Em ter vocês por lá também Então até o próximo vídeo Matané Beijos Tchau